Buenas gurizada do YouTube, tudo mais tá bom com todos vocês, beleza? Sejam todos muito bem-vindos, vou fechar a minha porta ao meu humilde canal Aqui quem vos fala sou eu, Edu E no vídeo de hoje, como vocês podem ver, estou trazendo a alegria do que pra mim é o melhor Call of Duty Olha só, é o melhor pra mim, cara Pra mim é o melhor Call of Duty, é bom E espero que não leguei E cara, esse mapa aqui era um mapa que eu curti demais Eu não sei porque eu peguei essa shot que eu vou nos correr, eu alucinado Para esse lado aqui, para esse lado aqui, para esse lado, porque eu vou correr aqui e vou jogar aqui tinha granada Ah, agora eu sei porque, ai meu Deus, o cara lá Agora eu sei porque eu tô de shotgun Eita porra Ah, merda, tá muito alto isso aqui, cara Agora está bom Eu gostava muito de jogar nesse mapinha, cara Era muito divertido jogar com a minha galera nesse mapinha É muito bom Opa, opa, esse, esse é meu Esse é meu Você não veio matar o meu frango Ah, meu Deus Agora ninguém ajuda Pera aí que eu tenho aqui uma coisa muito legal Ah, gol Esse estava no lugar errado, na hora errada, no momento errado, no jogo errado Olha o lag Ah, mais um pouquinho Meu Deus Vem, senta no quiabo Ah, vou Mas o que, meu Ah, meu sapato Joguei a pokebola no cara Nossa Mano, como é bom jogar sem sair derrapando a milhão por hora Ô, louco, meu, você tá escondido atrás da fumaça. Ah, não, eu joguei, vou me intoxicar com a minha própria fumaça. Ah, droga, deu um Rick Martin no cara. Olha lá, olha lá, olha o que eu vejo lá, olha o que eu vejo lá. Pega, meu Deus, tem muito cara vindo aqui. Eita, meu Deus do céu, eu cheguei a ser transportado de lado com o tamanho... Que chica, safe de agulha. É que eu estou na caçada aqui, tem um cara aqui, vocês não mataram ele? Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Meu Deus, isso é uma guerra. Ah, droga, sentei no cabate, não precisava ter falado exatamente assim, né? Olou, colé, pegou a minha cana. Pera aí, vamos jogar uma granada para garantir. Eu tenho uma coisinha muito boa aqui. Ficou de dia aqui pra mim. Segura aí o Zeal Strike All The Way. Ah, vem magrela. Mas eu e eu... Ah, minha conexão tá um lixoso, né? Minha conexão tá uma bosta. Vou desligar tudo aqui da mesma coisa que não funciona. Olha, meu Deus, o que tem que ter um Rick Martin ali, cara? Eita porra. E não consigo me mexer com essa merda. Vamos jogar aqui uma granada para garantir a nossa segurança. E eu vou pegar essa P90 aqui. Cadê? Aê, cara. Uma das armas que eu mais gostava desse jogo era a P90. Ô, louco, velho. Mano, você não me assusta desse jeito. Eita, caralho. Meu Deus do céu, gente. Onde é que vocês comprassem? Caraca, velho. Eu quase não consegui acompanhar os movimentos, isso foi muito rápido. Eita, bosta. Olha ali, velho. O que que é isso? Espera que eu dou um jeitinho. Ah, não. Matias Pro foi proqueado. Nossa, cara. Minha shotgun virou sem meu... Ô, louco. Não. Ô, louco, velho. Ô, louco, bicho. Losing. Losing. Por pouco, estamos loseando. Vamos atocar um movimento estrategicamente estrategico. Nossa senhora! Minha sniper semi-madafucking automática... Ai, minhas águas. Minha sniper semi-madafucking automática é... Roda. Minha nossa! No peito! Ha, 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 ha. Acho que... Alegria de power agora, ó. Achou que não ia se livrar. Opa, tá vindo o cara aqui. Traga o bico. Cara, eu adoro esses... Ai, meu Deus! Ha, 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 ha. Ó, mano. Mata o cara antes dele me matar, por favor. Seria o mínimo. O mínimo, o mínimo, o mínimo. O mínimo do mínimo. Essa porra tá violenta pra esse lado. Ai, mano. Você fica me dando lag aí, ó. Cara, eu ainda nem cerquei a granada pra variar. Pera aí que eu tenho o brinquedo. Senta aqui, ó. Não aceitou sentar no pepinão. Ah, pera aí que eu sinto o perigo e o caos. Toma! Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Eita, viado. Ainda bem que acabou, cara. Ainda bem que acabou essa merda.